Não foi bom? Não foi uma maravilha essa entrevista com o Mestre André? Um abraço para o pessoal todo lá do Santos Dumont, um guerreiro afinadíssimo, né? Belas peças, bem vestido, valeu, Mestre André. Um abraço para vocês, aí todos que fazem o guerreiro de vocês, um abraço grande. E aqui, como a gente prometeu, a gente está voltando, voltando com música, voltando com o grupo lá das barrancas do Rio de São Francisco, lá de Biaçabuçu, o grupo Olho Xote. Túlio, o negócio aqui é o seguinte, quando a gente começa assim, nesse terceiro bloco, a gente tem que atacar logo de música para trazer a lembrança da música que ficou lá no primeiro bloco. Vamos lá? Vamos ouvir o quê, então? A gente vai fazer uma música autoral que se chama Lamento do Rio, né? A gente compôs com essa temática, essa cena nova que o Rio está sofrendo. Lá em Biaçabuçu, a água já está chegando salobra nas torneiras das casas. Então, a gente compôs essa música com essa cena atual. Quer dizer que o mar, a cunha salina do mar já está entrando bastante no Rio. Lá é perto da Foz, né? Isso, cerca de quantos quilômetros? Uns 15 quilômetros já tem influência do mar no Rio. Do Rio já, já está chegando salobra. Essa música se chama Lamento do Rio. Opa, vamos ouvir agora ali do pessoal que mora lá, né? A palavra de quem mora lá, dos artistas que moram à beira do São Francisco. Lamento do Rio, aqui com o grupo Olho Xote. Muitos anos se passaram Desde que você me descobriu E só então se tocaram Que eu me tratava de um invenso rio Tanto caminhei Aqui desaguei Meia sábado subencontro com o mar Peixes eu criei Vida sustentei Chegou a hora de você me ajudar Porque eu tô sofrendo De um mal que carrega o meu coração E nesse momento Além do que os pataventos me transpôs sem revitalização Eu que sempre fui O alicerce de grandes tradições E diversões O meu pôr do sol Inspirou versos, poemas, pinturas e minas pensões Mas tudo tá se acabando Sinto deteriorando Estão a me enterrar E as borboletas tão bonitas De velas quadradas Vão navegar em cima do mar Que vai ficar no meu lugar Que vai ficar no meu lugar Que vai ficar no meu lugar O que eu tô sofrendo De um mal que carrega o meu coração E nesse momento Além do desmatamento Me transpôs sem revitalização Eu que sempre fui O alicerce de grandes tradições E diversões O meu pôr do sol Inspirou versos, poemas, pinturas e minas pensões E o rio chorar É triste o lamento E o povo devorar A cada momento Maravilha, maravilha, Túlio Que maravilha Ver a visão Tomar contato com essa visão De quem tá lá Sofrendo na pele Como diz assim Vendo as mazelas Que tão fazendo esse nosso grande rio Que já foi considerado E que é ainda o rio da integração nacional O nosso velho Chico Pra contratar o O olho Chote O que é que faz, Túlio? Como é que entra em contato com vocês? Você pode encontrar a gente nas redes sociais A gente tem uma página lá no Facebook Que é Grupo Olho Chote Ou ligando pra o número 829 na frente 9109 6983 Ou então 991-17-7888 Isso aí E aí entra em contato fácil Fazemos qualquer conversão Exposições Exatamente E como é que vocês têm trabalhado lá? Porque vocês todos são baseados em Piaçabuçu Todos moram lá Menos ele que agora tá morando em Fele Deserto E o nosso saxofonista O Maílson tá fazendo uma participação conosco Ele é professor de matemática lá da escola E o nosso saxofonista tá morando em Arapiraca Por esse motivo que ele não pode estar aqui hoje Ele tá fazendo faculdade Então ele O Maílson veio aí O Maílson veio dar uma força aqui a gente hoje Muito bem, Maílson Músico tem essa coisa, né? Vamos lá, meu irmão Pega esse negócio aí pra gente Bom, a gente tá encerrando o nosso programa A gente tá feliz demais por trazer Assim, a voz do Como eu falei desde o começo Das barrancas do Rio Pra cá, pra o nosso Alagoas Ártico E cultura Mostrar que a gente não faz, minha gente A gente não tem arte, cultura e música Só que em Maceió, não A gente tem grupos trabalhando e fazendo isso Em toda Alagoas Então, vocês estão de parabéns Mas vamos encerrar o programa com música Não vamos encerrar com a gente aqui Com o Teretete e blá 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 Não é não, pessoal? Vamos encerrar com música Pra encerrar, vamos ouvir o quê? Vamos ouvir agora a Feira de Mangá É uma música que a gente tocou no São João de Maceió Representado pela empresa Farol, né? Farol empreendimento do nosso amigo Fidelis E aí a gente fez essa música E vamos fazer agora uma música especial Feira de Mangáio Muito bem Feira de Mangáio Encerrando o nosso Alagoas Arte e cultura Beijo no coração de todos Até o próximo programa Fiquem com eles Olha o shot Bolo de fuma E a de cangalho Eu vim pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender quem quer comprar Vem de moleque E a lei fritandela Moleque sai da frente e deixou trabalhar Já saiu correndo pra virar os pássaros E foi pra suvoando pra todo lugar Tinha uma pintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomaram uma bicada com a boa sá De olhar pra Maria do Juá Tinha uma pintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomaram uma bicada com a boa sá De olhar pra Maria do Juá Cabeço de cavalo e rabichola Eu vim pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu vim pra vender quem quer comprar Bolo de cantinheiro, panela de barro O menino sai da frente e tenho que voltar Acharam meu chachado que nem vou de carro Alpacada de arrátio não quer me levar Porque tem um sâfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Fizé foi de oficina fazendo renda E o ronco do pole sem parar Tem um sâfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Fizé foi de oficina fazendo renda E o ronco do pole sem parar Fizé foi de oficina Vem parar Vem parar